Eu tenho um rancho de capim variado Que não é grande, mas não é pequeno Mas dentro dele eu vivo entusiasmado Porque agasalha um gaúcho doendo Até a minha guaiacá de couro Ela está meio arruída por fora Já guardo muitas moedas de ouro Vou estar guardando os cruzeiros e agora Tenho um cavalo na estrevaria E duas vacas jersey na cocheira É o meu primeiro serviço do dia Puxar no teto da roca também Até a água lá do meu açude Ela espera o corpo da gente Quando é verão a água é fresquinha Quando é inverno ela fica mais quente Meus dois cachorros são meus dois amigos Faz o serviço do homem campeiro E se eu na lida entrar em perigo Tenho confiança nos meus companheiros Eu tenho tudo e não me falta nada Pra o meu consolo eu tenho a minha prenda Esta é a minha esposa sagrada Que admira minha fazenda Eu felizmente me casei com ela Porque admira minha vida rude Só bebe água da minha vertente Só banha o corpo lá no meu açude Naquele rancho de capim variado Vivemos dois ali de lado a lado Porque agasalha é um gaúcho bueno E nós vivemos entusiasmados Porque agasalha é um gaúcho bueno E nós vivemos entusiasmados E nós vivemos entusiasmados É um gaúcho bueno E nós vivemos entusiasmados Mas literally vivemos entusiasmados E nós vivemos entusiasmados E eu realmente vi mostramos Você morse